Sim, foram dias difíceis A distância não nos separou É Natal, é Natal É Natal, é Natal Os laços dizem lá são um dia especial De volta pra família, de volta ao Natal Calma, filhão, eles já tão vindo De volta aos braços, de volta aos abraços É noite especial De volta aos braços, de volta aos abraços É noite de Natal De volta aos braços, de volta aos abraços De volta ao Natal Legenda Adriana Zanotto